Música Fala galera aqui é o Faguinho, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de Garbage Truck Parking Simulator 3D Então o que eu vou estar trazendo nesse vídeo, vou estar mostrando aí a vida de um trabalhador de rua Que a gente tem opção aí de pegar o lixo né, tem mais uma opção de coletar aqueles trailer que tem na rua de lixo Meio que uns caixotes verdes de plástico grande que fica em regiões onde tem mais fluxo de pessoas Que tem mais aglomeração de lixo e também tem aqui um industrial wheel truck né Que é mexer ali com a indústria, mais algumas coisas Então eu vou estar indo recolher um lixo, vamos primeiro dar um gol aqui Aí, esse truck um glow, não sei, é só esperar carregar né, porque meu inglês não manjo nada Vamos esperar aí carregar, aqui referente aos botões, sensibilidade Então Então como é que é aqui A gente sai aqui Freamos Ah, a gente tem que ir passando por esses locais Aqui E aqui Daí chegar nesse próximo local E... Tá coletando? Ah, passou Ixi, eu bati mano Não, vamos de novo, eu não sabia Mas vamos estar chegando aqui E o certo é você chegar bem devagarinho né Então eu vou só deixar o caminhão correr Aí Só mais deixar o caminhão correr, o anúncio Ou joguinho bacana depois Dá pra até baixar, ó Offroad Park Simulator Ó Duas estrelinhas, valeu aí Tá, vamos dar um próximo E vamos estar vendo as outras missões que tem no jogo O link do jogo vai estar aqui na descrição Pra você estar baixando Tá, a gente sai de um parque e tem que pegar na frente dessa estrutura O complicado vai ser essa curva direita Mas é só ir devagarinho Que tudo vai certo Só no fluxo Aqui Agora o certo é que também deixar o caminhão correr Ah, mano Aí moleque Eu fui dando aquelas freadinhas de começo Aí duas estrelinhas Três é quando eu passo de primeira Vamos tentar passar essa de primeira Que é fácil Mas Eu não presto atenção, tá A gente pode estar passando aqui Aí já autorizou Tem que cuidar o veículo aqui na frente Curvinha de leves Ó Carrinha ali atrás Na frente Na verdade Atrás não Na frente Aqui já tem que dar uma reduzidinha de leve Será que é pra pegar Não, acho que é reto Não É esquerda aqui, velho Só devagar Vai Não, mano Pegou no carro Vou dar uma aceleradinha aqui, ó E pera aí E pegar essa visão por cima E frear, né Tá Cuidado pra não pegar no carro Ah, mas que complication Pera aí Preciso de visão aéreas Não bate Ah, moleque Tá Devagarinho Só no soquezinho Aí, moleque Deu certo Boa, mano Mas agora estamos com esse caminhão Com essa Também está aí com seu reboque Agora vai ser complicado Pera aí Tá correndo o caminhão Só dei uma ré Pra fazer a curva Olha Olha o carro vindo Vou deixar o carro Que a preferência é do veículo Aí Passar em cima da calçada É tranquilo Ah, velho Peixou no carro, mano Não vi o veículo Vamos pegar um free Ó, visão Tem até visão por dentro Então bora fazer isso aqui Ó, galera Aí Olha nos retrovisores, né Que é assim, ó A gente chega aqui E deixa o caminhão correndo Pera aí Agora botar uma visão por cima Ah, mas dá pra ir um pouquinho mais pra frente É o que importa Não é o caminhão O que importa é o reboque Olha esse veículo aqui Vai rápido Eu fui muito rápido com ele Nossa, tem um arranque Aparece os comandos aqui Não sei se é do iPhone O que que tem Mas não é Porque eu tava jogando de boa Antes do Traffic Racer Rider Então comente, galera Tem também o Traffic Racer Que é um jogo antigo aí Da SK Games Porém eu gostei do jogo É bem mesmo estilo do Traffic Racer Porém de carros, né Aí Aí, moleque Deu certo De primeira aqui, mano De prima Vamos até rebocar carros, velho Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou Não esquece de deixar aqui do gostei Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Pra você não tá perdendo Os próximos vídeos Os próximos vídeos